A Coreia do Norte explodiu nesta terça-feira o escritório de ligações com o Sul na cidade fronteiriça de Kaesong, anunciou o Ministério da Unificação após dias de críticas e ameaças por parte de Pyongyang. No fim de semana passado, Kim Yo-jong, irmã do líder coreano Kim Jong-un, havia dito que o local, chamado de inútil, seria completamente destruído. Desde o início do mês, Pyongyang intensifica os ataques verbais contra Seul, sobretudo contra os desertores norte-coreanos que enviam panfletos de propaganda a partir do Sul para o Norte e por cima da zona desmilitarizada entre as Coreias. Os panfletos, lançados com balões ou dentro de garrafas pelo rio que estabelece a fronteira, contém críticas aqui em Jong-un na área dos direitos humanos ou pelo programa nuclear. Alguns analistas acreditam que o Norte tenta provocar uma crise com o Sul no momento em que as negociações sobre o programa nuclear estão paralisadas. E aí E aí